A história só começou, ou se é mesmo o fim É fácil sentir sua falta É fácil pensar, mas já deu Ou tá sem briga, ou tá baixo A voz, né? Ou você tá baixo? Tá baixo, você acha? É que depois ele... Assinou? Datei também, hein? Henrique Cerqueira, tá, gente? Mas é só um pedacinho Só um peleco Sentir sua falta É fácil pensar Melhor o tempo sopra E debaixo do sol Tá tudo ao tempo certo Se eu te vejo de longe Mesmo distante Estou tão perto Estou tão perto Não sigo os seus passos Lembranças Nem fácil sonhos pro futuro É muito fácil me entregar A este vídeo Estou tão feliz Eu e você Não posso evitar É fácil ter lembranças Nem fácil sonhos pro futuro É muito fácil me entregar A este vídeo Mesmo eu e você Eu e você Difícil é Eu te ver Ao meu coração Se acelere Ao meu coração Difícil é Eu me ver Não vou ouvir Não vou ouvir mais não, gente Chega, tá?